O governo muda, vendedor, rito nulo, resenho, se largo, leci, dereba, americado, forma, leuana. O governo muda, vendedor, sirane, ba, mercado, fone, manleuana. O governo lhe usa equipa conjunta, nebe liderado, usa secretário-estado, assunto toponimia, na organização urbana, com a autoridade município dele, serviço a mútuo com a autoridade local, avisa-o, na ba, vendedor, sirane, be halau atividade de negocio e o jardim largo, leci, dere, atu, hamamu, fatem, refere, tam, ba, jardim, la, os fatem, ba, negocio. Nuneia, sexta semana, ne, equipa conjunta, ahu, organiza, vendedor, sirane, ba, mercado, manleuana, maibê, vendedor, sirane, lamenta o decisão, ne, tam, ba, sedau, carré, fatem, ne, be, governo, prepara ona. Amém, Então, nós vamos começar a dar mais de outro, vamos começar a dar mais de um banco deiros. Então, nós vamos começar a dar mais de um banco de doutores. Nós vamos fazer isso, temos um banco de tomate. Nós vamos fazer uma lista com dilema para nós. Nós vamos fazer isso na casada com o município e é o presidente. É o presidente, você resolve isso. Então, nós vamos fazer isso com a legenda. Então, nós vamos fazer issoar novamente. Nós vamos fazer isso. O presidente vai poder e o meu pai, O vendedor tirou a ameaça a tua fila falha o atividade de negocio e o jardim largo do Cidere. Banjira Fati Nebe Governo prepara-se o mercado, mas levando-se a Digno. Banjira Fati Nebe Governo prepara-se o mercado, mas levando-se a Digno. Banjira Fati Nebe Governo prepara-se o mercado, mas levando-se a Digno. Banjira Fati Nebe Governo prepara-se o mercado, mas levando-se a Digno.